Música 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 Solta, solta Ô Grigo Solta o Grigo, solta o Grigo Ô Grigo, acorda mano Solta o nojeto Solta o Grigo mano Solta! Aiaiii Aiaiiiii Aiaiii Solta o Grigo Solta o Grigo Solta o Grigo Aia aia! Música 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 E aí, rapaziada, voltamos aqui. Cadê o pinguim sem raio, mano? Olha, ficou de noite, cara. Aí, mano... Demoramos um pouco lá, porque, mano... Tinha que achar o facão, velho, pra trazer pra ele. Eu acho que a gente chegou um pouco para ele. Também acho. Mas não tá tão tarde, né? Que nós já saímos daqui, era cinco e pouco. Na verdade, aqui dentro escurece rápido. Agora é seis e quarenta, eu acho. Já tá... Não tem jeito, a mata é muito fechada, né, mano? Pinguim? Pinguim? Ô, pinguim? Pinguim? Caramba, doutora vez ele tava numa árvore aqui, né? Tava aqui. Então, ele tava aqui esperando a gente. Será que ele foi embora, não? Será que ele não foi embora? Não, mano. O carro tá lá fora. Então, é isso que tá estranho, né? Galera, a gente foi... A gente foi buscar um facão, foi escavado. Ele tava aqui aquela hora. Aí, galera, ele tava aqui. Cara, ele tava aqui. Pra voltar amanhã cedo, porque de noite é mais perigoso, né? É. E ele ficou aqui, cara. Eu não sei, cara. A gente teve que voltar aqui, mas tá estranho porque... A gente tem que achar ele aí. Pinguim? Ô, pinguim. É, não dá pra falar muito alto aqui, cara. Viu, galera? Não abandonamos o pinguim aqui. A gente foi buscar mais munição. E... Vamos buscar mais um facão. Porque o canibal tomou. Vocês viram no último vídeo. O canibal pegou o facão dele. E agora a gente tem que ver onde ele tá. Ele deve tá escondido. Subiu pra alguma árvore aí e tá... Tá mal causado. Pinguim. Olha o arredo. Cara, aqui não vai tá, velho. Será que vai tá escondido, hein? Pinguim. Nossa, que coisa do céu. Não, não. Pô, um saco de lixo. Não, não. Um saco de lixo, não. Desse tamanho? Ah, tá. Não, não tava aqui. Pinguim, hein? Ei, cadê a fita? Cadê a fita que tava aí? Será que o pinguim tirou? Será que ele tirou? Não, mas tava com a fita zebrada aí, pô. Pinguim. Pinguim, hein? Ô, nojento, aparece aí. Será que ele foi? Pinguim. O pinguim. Esse tamanho de... Esse pó que não tava aqui, tá bem? Ah, só faltava ter pego ele, tá bem, cara? Ô, pinguim. Vai pra entrar. Por que que tá tudo fechado aqui? Tá tudo fechado? Ô, pinguim. Pinguim? Ô, pinguim. Para de graça, rapaz. Pinguim. Pinguim. Ó, tá escrito ali. Isso é só um aviso. Isso aqui. Não sei, tem uma setinha ali. Ué. Pinguim, se tiver em cima, desce daí, pô. Porra, tá fechado aqui. É, por que que tava tudo fechado isso aqui? Que isso, cara? Pinguim, é você? Pinguim. Ô, pinguim. Pinguim. Caramba. Pinguim. Ô, pinguim. Se for você, já fala, nojento. Pinguim. Pinguim. É, mano, velho. Será que ele tá por lá? Tem provado. Pinguim. Será que não foi ele que passou ali, não? Galera, não sei se vocês foram. Marulho de gente correndo, né? Você viu? Pinguim. Você lembra de onde é a barraca, velho? De noite assim, eu não consigo saber, não, hein? Acho que é mais pra frente, né? Ô, nojento. Não era aqui? Era aqui mesmo. Cadê a barraca? Aí, ó. Os negócios de coisa que tava aqui, ó. Olha lá, ó. Ué? O que aconteceu aqui? Cadê o diacho da barraca daqui? Ô, pinguim. Ô, El. Tá muito estranho isso aí, cara. Tá sem fita na casa, muita coisa fechada. Tem até inscrita lá. E cadê a barraca daqui? Cara, o pior é que o carro que ele veio tá lá fora. Então, mano, onde será que ele foi parar? E onde que ele foi parar? Mas que ele tava obcecado aqui pra procurar o vinho, cara. Nossa, mano, não pode, não pode ser, mano. Não pode, cara. E de noite sozinho, você sabe, né, mano? Eu acho que ele deve estar em cima de alguma árvore, mano. Não é possível, velho. Aquela hora que a gente chegou, você lembra? Quando a gente chegou? Que eu tava lá em cima? Pinguim. Mas era aqui mesmo, a barraca? Era? Era aqui, aqui, ó. Os negócios aqui, ó. Ó, de queimada. Era aqui mesmo, aqui nesse lugar, aqui, ó. Eu lembro que era aqui. Ó, isso aqui que eles faziam fogueira aqui, ó. Aqui e ali, ó. Ô, pinguim. Aí, tinha um pano aqui. O pano também não tá aqui mais, ó. Um pano que tinha, ó. Achado um cadáver aí. O que é aquilo lá? Opa. Alguma coisa do pinguim? Do gringo? Não é não. Ele não tava com isso aqui, nem um gringo, velho. Ó, galera. Pra vocês verem que não é brincadeira, cara. Ele tem, mano, onde você vai? Aqui tem peça de roupa jogada, espalhada, velho. Ele deve tá lá na casa, lá ou por perto, lá, velho. Não tem cabimento de negócio desse, cara? Pinguim, para que não digaça, cara. Se for você... Já escondida aí, né? Tá aqui, pô. Pinguim? Pau, pinguim. Dá um sinal, cara. Fala alguma coisa. Cara, não é possível, mano. Ele... O carro tá ali em cima, cara. O carro que ele veio. Pinguim, vambora. Vambora, vambora, vamos procurar o gringo, velho. Pinguim? Vem, vem, vem. O que que ele é? O que é isso aqui? É o pinguim, cara. Ô, pinguim. Ô, pinguim. Como é que tá no viola aqui? Mano. Ô. Olha o lanterno dele. Pinguim. Pinguim. Ô. Pinguim. Corda, filho. Nossa, o El. Ô, pinguim. Solta ele, vamos soltar ele. Olha o corpo dele, como é que tá, velho. Ele tá gelado aqui já, cara. Ô. Ô. Pinguim. Pinguim. Mano. Ah, maluco, mano. Que que cê fez isso aqui com o nosso amigo? Kiko? Cadê o gringo? Cadê o gringo, rapaz? Cadê o gringo? Vai desamarrar o leireiro. Não vem não, rapaz. Fica aí. Fica aí. Caiu. Caiu, caiu. Rápido, caiu. Rápido, caiu. Rápido, tá caído. Você não vê, tá caído. Rápido, 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 tá caído. Tchau. 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 E aí